Se você está sofrendo, pare agora de sofrer Se você está chorando, pare agora de chorar Teu Deus está te vendo, ouvindo, clame forte o teu Deus Sinta agora a minha presença, se você acreditar Profetiza, 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 sinta o cheiro da vitória Profetiza, 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 sinta Deus te curar agora Ele morreu na cruz, pra te salvar, me libertar Profetiza, que o inferno já caiu agora Se você está sofrendo, pare agora de sofrer Se você está chorando, pare agora de chorar Teu Deus está te vendo, ouvindo, clame forte o teu Deus Sinta agora a minha presença, se você acreditar Profetiza, 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 sinta o cheiro da vitória Profetiza, 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 sinta Deus te curar agora Ele morreu na cruz, pra te salvar, me libertar Profetiza, que o inferno já caiu agora Profetiza, 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 que ele já te deu a vitória Ele morreu na cruz, pra te salvar, me libertar Profetiza, que a enfermidade já caiu agora Profetiza, 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 que ele já te deu a vitória Ele morreu na cruz, pra te salvar, me libertar Profetiza, 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 sinta o cheiro da vitória Profetiza, 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 sinta Deus te curar agora Profetiza, 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 sinta o cheiro da vitória Profetiza, 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 sinta Deus te curar agora Ele morreu na cruz, pra te salvar, me libertar Profetiza, 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 que ele já te deu a vitória Profetiza, 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 que ele já te deu a vitória Obrigado.